Parará, parará Eu era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondido e assinia os teus sinais Você era você, tão especial Olhava igual sorriso de criança esperando um presente de Natal E que era amor, eu te achei em mim E me perdi em você Somos vés, poesia, autônomo e melodia, caí, carioca Somos pão e padaria, ânimo e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Todo mundo tenta me alertar, eu agradeço Mas eu já não estava aqui Me perdi em nós e gostei mais de você Do que você gostou de mim E tudo certo Porque as noites com você são boas Deixando a cara e falando pra das mesmas pessoas Talvez você se separa Me diz que o sol levante mais Eu vou te amar como um idiota Conhecia todos os teus jeitos de trapar Conhecia todos os teus jeitos de trapar Deixando a cara e falando pra das mesmas pessoas Talvez você se vá Antes que o sol levante mais Eu vou te amar como um idiota Vou te pendurar ao quadro bem do lado da minha cama Eu me espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota Vou me preparar pro dia que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um idiota Idiota Se eu me ferir no processo Eu me resolvo tudo certo Em qualquer sombreiro descanso A gente tem a dor parecida nessa vida Por isso eu gosto tanto Eu vou te amar como um idiota Eu vou te amar como um idiota Eu vou te amar como um idiota Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi a cor da Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escolacho Sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje Não tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira Janta treina Cê pode vir Mas vem agora Não enrola Rebola Na hora de ir embora Cê chora Não sei mais Pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Acorda Pedrinho Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escolacho Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escolacho Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Senta E ver o mar quebrar Poder te abraçar E antes de deitar Imagina como vai ser Quando eu te encontrar Belinha no sofá Cabelos de algodão E mil histórias pra cantar Tão linda quanto a lua do céu Com seus olhos lindos que são da cor de mel Colorindo o papel que eu fiz pra você O caminho mais fácil pra me entender Mistérios eu vou desvendar Problemas vou solucionar Eu vou escrever milhares de canções Ou em umas versas e declarações Sentar e ver o mar quebrar Poder te abraçar E antes de deitar Imagina como vai ser Quando eu te encontrar Belinha no sofá Cabelos de algodão E mil histórias pra cantar Não consigo olhar no fundo Dos seus olhos e enxergar as coisas Que me deixam voar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento E o pensamento Bem devagar Outra vez Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Nosso amor A consequência do ensino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor? A emoção acabou, que coincidência o amor, a nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação, pra destilar terceiras intenções? Desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor. Entre os meus inimigos, beija-flor, eu protegi teu nome por amor. Em um cor de nome, beija-flor. Não responda nunca, meu amor, nunca. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor. Prendi o choro e aguava o bom do amor. Prendi o choro e aguava o bom do amor. Quem te vê passar assim por mim, não sabe o que é sofrer. Tem que ver, tem que ver, tem que ver você assim. Sempre tão linda, contempla o sol do teu olhar. Perder você no ar, na certeza de um amor. Me achar nada, pois sem ter teu carinho. Eu me sinto sozinho, eu me afloro em sofridão. Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia E ter você pra mim, me atormenta a previsão. Do nosso destino, eu passando o dia te esperar. Você sempre notar, quando tudo tiver fim. Você vai estar com um cara, um alguém sem carinho. Será sempre um espinho, dentro do meu coração. São... São... Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Sei que você já não quer meu amor. Sei que você já não gosta de mim. Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou. Mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim. Oh Ana Júlia 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 Oh 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 Júlia Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Que dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Se você voltar pra ela Tente não se arrepender Vai ser difícil amar alguém Sem se querer Melhor fazer valer a pena É bem melhor se conhecer Nas coisas do amor Convém Pagar pra ver E fica tudo bem E fica tudo bem Fica, fica, fica Tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuidem de quem te quer e cuide de você E fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem E fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem Fica tudo bem As vezes se eu me distraio Se eu não me vigio um instante Me transporto pra perto de você Já vi que não posso ficar tão solta E vem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim Num fluxo perfeito Enquanto você conversa e me beija Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho tão de perto Me balanço devagar Como quando você me embala O ritmo rola fácil Parece que foi ensaiado E eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Adoro essa sua cara de sono E o timbre da sua voz Que fica me dizendo coisas tão malucas E que quase me mata de rir Quando tenta me convencer Que eu só fiquei aqui Porque nós dois Porque nós dois somos iguais Até parece que você já tinha O meu malual de instruções Porque você decifra os meus sonhos Porque você sabe o que eu gosto Porque quando você me abraça O mundo gira devagar E o tempo é só meu E ninguém registra a cena De repente vira um filme Todo em câmera lenta Eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Pra poder te gravar em mim Eu vou soltar Eu te fujo junto dela Ei Você não sabe a falta que faz Será que teus dias estão iguais? Eu me pego pensando Ai amor Será que tu divide a dor Do teu peito cansado Alguém que não vai te sarar Meu amor Eu vivo Eu vivo Aguardo De ver você Voltando E usando a porta Parararara Parararara Ei Diz pra mim o que eu quero escutar Pra você saber adivinhar Meus desejos secretos Ei Faz de conta que não percebi Que você não esteve aqui Com teu jeito singelo Ai amor Será que tu divide a dor Do teu peito cansado Alguém que não vai te sarar Meu amor Eu vivo Eu vivo No aguardo De ver você Voltando Cruzando a porta Sem hora Pra lutar Sem roda Pra tua Fuga Ai 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 Com tempo pra perder Teu olho Degrader Pra colorir Pra colorir Sem hora Pra voltar Sem roda Pra tua fuga Ai 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 Com tempo pra perder Teu olho Degrader Pra colorir Ai amor Será que tudo divide a dor Do teu peito cansador Com alguém que não vai te estar Meu amor Eu vivo no aguardo De ver você voltando Cruzando a porta Parará Perdoa-se, estou te ligando Amor, nesse momento Mas me faz a falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Morrendo Morrendo em meu peito Me apresentando a dor Não tem na sua alma Perdoa-se, estou te ligando amor neste momento mas me fazia falta escutar de novo só por um instante sua respiração